Vamos lá então galera, mais um vídeo de previsões aqui no canal E não, vocês não estão vendo errado, mano O gerente ficou maluco, velho Dois vídeos de previsão em uma semana, velho Eu acho que isso é um recorde, mano E se você quer mais vídeos de previsão na semana que vem Já desce a tela aí, mano, e deixa o seu like, mano Vamos tentar bater aí 150 likes pra gente ter mais vídeos de previsões na semana que vem Não sei se vai ser dois vídeos na mesma semana Quem sabe, vocês quererem, comenta aí se vocês querem ou não Então já sabe, deixa o seu like aí, se inscreve no canal E claro, né mano, vai comprar alguma dessas skins, mano Só tem skin top aparecendo aqui, já sabe Usa meu código na hora da compra, code jony34 Você ajuda o canal a continuar crescendo E cara, eu fico imensamente agradecido pelo seu apoio, mano Muito obrigado a todo mundo que tá apoiando E galera, olha só, as skins eu vou estar falando que eu vou estar falando no meu inglês, tá Só que não se preocupe, vai aparecer uma foto da skin pra você ver qual skin que eu tô falando Que é o mais importante, obviamente, né mano Então rapaziada, sem muita enrolação, mano Vamos lá, já deixa o seu like, inscreve no canal Bora pro vídeo, 3, 2, 1, vamos pro vídeo Vamos lá então, começando aqui pela primeira skin E na primeira skin a gente tem a skin da Sika, mano Que é a skin de uma gladiadora Que essa skin é a versão feminina do Menace Que é aquela skin que foi de passe de batalha Então, essa daqui é a versão de loja, mano É uma skin que eu não sabia que existia Mas enfim, ela tem dois estilos Estilo padrão e estilo secundário A única coisa que muda é que uma ela tem máscara e outra ela não tem Mas enfim, ela custa 1.200 bucks de raridade rara E ela veio pela última vez 30 dias atrás, mano No dia 19 de outubro de 2021 E é uma skin que costuma voltar a cada 30 dias mais ou menos Entre 30, 33 dias ali Ela tá voltando pra loja E ela pode tá bem próxima de voltar, mano Então se você quiser comprar ela, já sabe Guarda seus bucks, porque ela pode tá retornando Na próxima skin, a gente tem a skin da Assassin Espartana, mano Que é uma skin baratinha 800 bucks de raridade incomum Que eu não sabia que essa skin existia Mas enfim, fiquei sabendo agora, velho E essa skin, mano Ela já estava de 5 vezes Desde que foi lançada no dia 3 de junho de 2021 É a skin recente do meio desse ano E a última vez que ela veio foi dia 18 de outubro 31 dias atrás Eu tô mais ou menos com a mesma skin que eu falei agora há pouco, mano E ela pode tá retornando também Como uma skin normal, né Como uma skin incomum Ela não tem estilo secundário É só estilo padrão mesmo e pronto Na próxima skin, a gente não tem só uma skin E sim 3 skins Que fazem parte de um conjunto no Fortnite Só que calma, você pode comprar as skins separadas Que é o conjunto da Sombra Que envolve o Arquétipo O Bright Gunner E o Robôzão Gigante do Fortnite Esse pacote, mano Veio pela última vez 53 dias atrás No dia 26 de setembro E foi lançada a temporada 4 Lá na temporada da Marvel Setembro do ano passado Faz mais ou menos um ano Que esse pacote tá no jogo É um pacote até que recente E você pode comprar as 3 skins Separadas por 1500 Z-Bucks cada um É um conjunto bem legal Que pode tá voltando aí Nos próximos dias pra loja de itens Na próxima skin A gente tem a skin da Kyra Que é uma skin que eu acho muito legal O único problema é que ela chama muita atenção Porque boa parte da roupa dela É na cor verde Só que não é um verde normal É um verde Que você consegue ver muito de longe, velho Só que não deixa de ser uma skin muito legal E ela veio pela última vez Dia 18 de outubro 31 dias atrás No dia 16 de setembro De 2020 Essa skin Ela não tem estilo secundário E ela pode tá retornando Pra vocês estarem comprando aí Na loja de itens Na próxima skin A gente tem a skin da Dread Fate Que é uma daquelas skins Na versão meio que sombria Porque essa skin É bem tenebrosa, mano Ela é de raridade épica E essa daqui, mano Ela custa 1800 V-Bucks Provavelmente ela deve vir com alguma picareta Inclusa já no conjunto Pra ela custar um pouco mais caro Ela veio pela última vez No dia 8 de outubro 41 dias atrás E ela é uma skin recente Ela foi lançada em setembro do ano passado Um pouquinho mais de um ano Que ela tá aí no jogo E ela veio apenas 11 vezes Nesse um ano Que ela tá no jogo, mano E você pode tá comprando ela Nos próximos dias Porque provavelmente Ela vai tá retornando Na próxima skin A gente tem uma skin Muito adorada Pelos jogadores, mano É a skin da Faísca, velho Essa skin da Faísca, mano Ela faz parte do conjunto Do Puga no Fortnite, mano O Puga vocês já conhecem Obviamente E essa skin Faz parte do conjunto, mano Ela é uma skin Que custa 1200 V-Bucks E ela tem dois estilos O estilo padrão E o estilo Que a roupa dela É preta, velho Que é um estilo bem legal também Ela veio pela última vez 28 dias atrás No dia 21 de outubro De 2021 Ou seja Menos de um mês aí Essa skin costuma voltar A cada um mês mais ou menos Então tá mais ou menos Aí a tempo dela vir Essa skin ela já é bem antiga É lá de 2019 E ela apareceu Um total de 35 vezes Na loja do Fortnite E espera-se que ela apareça Mais uma vez Nos próximos dias Na próxima skin A gente tem a skin da Vix Ou melhor A skin que copia a Lince Muitas pessoas acham isso Eu também acho, mano É uma skin muito parecida E é uma skin muito legal também Assim como a Lince, mano Essa skin, cara O que não vai faltar nela É estilo Por quê? Porque você tem um estilo principal E tem mais 4 estilos E uma skin que custa 1500 ebugs Ou seja Você pode usar várias opções aí, mano E essa skin veio pela última vez 31 dias atrás No dia 18 de outubro De 2021 Aparecendo apenas 17 vezes Desde que ela foi lançada Lá em 17 de maio De 2020 Até combinou o 17 Mas enfim, mano Essa skin ela pode estar retornando Também junto com o seu conjunto E é uma skin que o pessoal Curte bastante Na próxima skin A gente tem a skin da Cozy Chomps, mano Que é a skin do tubarão, velho Só que não é aquela skin do tubarão Lá da temporada 5 do Fortnite Não Essa daqui é a skin do tubarão Do capítulo 2, velho É uma skin muito legal também Ela custa 1200 ebugs De raridade rara Não tem estilo secundário, tá? E ela veio pela última vez, mano Dia 20 de outubro de 2021 29 dias atrás Ela também costuma aparecer A cada um mês Mais ou menos E ela aparece no total Já de 23 vezes Desde que foi lançado Lá no dia 5 de julho De 2020, mano É uma skin que o pessoal Curte bastante Eu curto bastante também E ela pode estar voltando Nos próximos dias Pra vocês estarem comprando ela Se for comprar CodeJony34 Obviamente não esquece E pra gente finalizar aqui, mano A gente tem a skin Do Rei Flamingo, velho Do King Flamingo, mano Essa skin aqui É icônica demais, né? Já tinha uma picareta De Flamingo no jogo Que é uma das primeiras picaretas Que veio E aí depois veio A skin do Rei Flamingo, mano Essa skin veio pela última vez No dia 20 de setembro de 2021 59 dias atrás Cara, vai fazer Dois meses Que essa skin não volta E ela tá prestes a voltar, mano Essa skin Ela é bem legal Ela custa 800 webbucks É de raridade incomum, mano É uma skin bem daurinha Pelo preço dela E obviamente Você compra Você não ganha Nenhum estilo secundário Que é uma skin incomum, né, mano? E ela pode estar voltando Nos próximos dias Mas enfim, é isso, galera Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham curtido Se vocês gostaram Já sabe, não esquece Desce a tela aí Deixa o seu like Se inscreve no canal Ativa aí O sininho das notificações E obviamente, né, mano Manda esse vídeo pra algum amigo seu, velho Não esquece Manda esse vídeo pra algum amigo E fala, mano Olha esse vídeo que tá voltando Pra loja do Fortnite Assiste esse vídeo aqui Que o cara não erra quase nada Às vezes eu erro um pouco Mas enfim Manda aí pra ele, fechou? Mas enfim, é isso, galera Esse foi o vídeo Muito obrigado Eu vou falando por aqui CodeJone344 Não esquece É nóis Fui, valeu